O objetivo é que a Conferência Municipal, que é a estrutura da periódia do Tindangrihundua-Ruano-Loresin-Tolo, Tindangrihundua-Ruano-Loresin-Hito. O objetivo é que a Conferência Municipal, que é a estrutura da periódia do Tindangrihundua-Ruano-Loresin-Tolo, Tindangrihundua-Ruano-Loresin-Tolo, Tindangrihundua-Ruano-Loresin-Tolo. O objetivo é que a Conferência Municipal, que é a estrutura da periódia do Tindangrihundua-Ruano-Loresin-Tolo, 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 Tindangrihundua-Ruano-Loresin-Tolo. O objetivo é que a causa do voto e o posto integrado, o posto integrado é o implementador, é o voto de decisão. O voto é que a causa do voto é o voto, o voto é o voto de decisão. O voto é que a autoriza o voto é o voto, o voto é o voto de decisão. O voto é que o voto é o voto, o voto é o voto, o voto é o voto, o voto é o voto de decisão. O voto é que o voto é o voto, o voto é o voto, o voto é o voto. Raul é o presidente da Câmara do Comércio do Timor-Leste e o Congresso. Esforço vota agora ao cara Raul a ter uma imagem na Câmara do Comércio. Quando ele se agrega, ele tem um político que tem um ato de conflito. Raul depois ele é um ato de comunicação, um líder político serroto, um líder bom de serroto, serroto contra ele, ser a cara de serviço de comunicação. E começa lá na Câmara Nacional, Raul ainda acompanha um intervalo com Raul, aproximação. Tava o negocio de conflito, confronto, área de argumentação, nem a filosofia do empresário. Empresário nem a filosofia dos homens. Aproximação, negociação. Nem o senhor Antônio Sá, como o Mota Mouros. Ou embalabêle a barra bafal. A barra bafal. Presidente eleito, Câmara do Comércio e Indústria Timor-Leste, município Covalim, Hateten, é a responsabilidade de bot Ida e Hadia, CCITL, município Covalimabauen. Primeiro, uma cria gestão lei. A dia a gestão Ida e Magdorantene é lá lá. Segundo, tem que ir a formação. A Câmara do Comércio e Indústria Timor-Leste, município Covalimabauen. A Câmara do Comércio e Indústria Timor-Leste, município Covalimabauen. Dito Silva, GEMEN